A paz do Senhor! Sejam todos bem-vindos ao canal A Hora do Milagre. Eu sou a missionária Inês, nós estamos clamando juntos pelo seu milagre. Mas antes de orarmos, vamos meditar outra vez na palavra do Senhor e o tema de hoje é ira. Mas o que é ira afinal? Por que devemos falar de ira? A ira faz parte das obras da carne que são descritas em Gálatas capítulo 5 a partir do versículo 18. Mas antes de qualquer coisa, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Agradecer a você que está assistindo os nossos vídeos, você que se inscreveu no canal, você que está compartilhando, que ativou o sininho, que deixa aí seu like nos nossos vídeos. Que Deus abençoe sua vida. Mas eu peço a você que está assistindo agora, que ainda não se inscreveu, se inscreve. Ativa o sininho, compartilha com mais pessoas para que a gente possa propagar o Evangelho do Senhor. Toda vez que você deixa aí o seu like, você está colaborando para que o YouTube entregue os nossos vídeos para outras pessoas. Amém? Vamos meditar no capítulo 4 do livro de Efésios, a partir do versículo 26, que vai dizer o seguinte. A Bíblia está nos recomendando não ficarmos irados? Não. Está nos recomendando não pecar por conta da ira. Pode acontecer que num momento ou outro a gente se aborreça com alguma situação e fique até irado. Agora não podemos dar lugar ao diabo. Toda vez que a gente deixa o sol dormir sobre a nossa ira, estamos pecando e dando lugar ao diabo. Quando nós ficamos aborrecidos com alguma situação, precisamos nos apressar para resolver o mais rápido possível. Precisamos acelerar, precisamos correr para resolver. No que depender de mim e de você, nós precisamos ir bem com todas as pessoas. Isso está na palavra do Senhor. Precisamos entender que acontecem sim situações que nos magoam, que nos entristecem, mas nós não podemos deixar isso virar uma constante. Não podemos deixar isso dominar o nosso coração. A ira não pode dominar o coração do servo do Senhor. Mas o que é ira, afinal de contas? É aquele sentimento de raiva. Eu estou dizendo segundo o dicionário. É aquele sentimento de raiva, de fúria, de violência, de ódio. É um rancor generalizado. É algo que a pessoa foi dominada. A ira domina uma pessoa. Se a pessoa não tiver um autocontrole, o domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo, ela começa a dar lugar àquela ira. Ela começa a deixar a ira dominar e vir para fora. Aí o que acontece? Do interior dessa pessoa, ao invés de fluir águas vivas, águas de avivamento, águas de cura, águas de milagre, começam a brotar águas amargas. Águas envenenadas que fazem mal para aquele que está ali vivendo, né? Debaixo daquele momento de ira, de fúria, de cólera. Mas também começa a afetar aquele que está próximo. E nós precisamos vigiar nisso. Precisamos vigiar porque o nosso foco é agradar aquele que nos chamou. Precisamos então nos afastar da ira, nos afastar da violência, nos afastar da maldade. Esse nosso canal é um canal voltado para a cura e para a libertação. Por isso que chama a hora do milagre. Então se faz muito necessário nós tratarmos desses assuntos antes de orarmos. E eu preciso que você entre comigo na palavra do Senhor. Porque a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra restaura. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra e a palavra é Jesus. Aleluia! Quando eu conheço a palavra, eu conheço aquele que é a palavra, que é Jesus, o verbo vivo, que se fez carne. Eu preciso conhecer a palavra para mudar a minha vida, mudar a minha história, mudar a minha trajetória nessa terra. Não deis lugar à ira. Se acontecer em algum momento que a gente ficar estressado até o limite, querer fazer alguma coisa e ter que correr até Jesus. Falar Senhor, olha, eu estou dessa maneira. Não é pecado você ir até Deus e falar Senhor, eu estou irado. Vá até o Senhor e fala que está irado. Mas abandone a ira mesmo. Para que você consiga prosseguir agradando ao Senhor. Olha o que vai dizer Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito. Pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. A ira se aloja no íntimo, no interior daquele que é tolo. O que é o tolo? É o falto de entendimento. A ira vai trazer violência. A ira vai trazer perversidade. A ira vai trazer maldade. Vai trazer até mesmo falar injurioso. Falar coisas que depois nós vamos sofrer um dano. Precisamos abandonar as práticas da velha natureza. Ira é prática da velha natureza. O homem da velha natureza, o homem que morreu com seus delitos e pecados quando nós conhecemos a Cristo. Estou supondo que você que está do outro lado conhece a Cristo. Então quando a gente abandona ali o velho homem, o novo homem nasce, o novo nascimento. Eu preciso agora produzir as obras do homem novo, da nova criatura. Aquele que está forjado no caráter de Cristo Jesus. Efésios 4, versículo 31 Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. É uma ordenância para nós. Se livre da ira. Lança fora a ira. Não continue a ficar irado, iracundo, rixoso, brigão. Sabe que existem mulheres que são iracundas. E para o seu esposo estar com ela é um sofrimento. Porque ela constantemente está irada, constantemente está causando brigas e contendas dentro de casa. Não adianta somente orar e buscar ao Senhor e não mudar de vida. Evangelho é mudança de vida. Eu sei que às vezes a gente se incomoda com aquilo que escuta. Mas não tem como estarmos diante do Senhor, agradarmos a Deus, se nós não mudarmos o comportamento. É um ledo engano acreditar que não precisa de mudança alguma, porque a graça é suficiente. A graça é suficiente para a salvação da alma. Mas eu preciso mudar. Eu preciso deixar o caráter de Cristo entrar na minha mente, no meu coração. Matando a minha carne a cada dia. E quando eu faço isso, eu estou mais próximo de Cristo. Mais próximo da minha salvação. Mais próximo da minha morada eterna. Salmos 37, versículo 8. O inimigo da nossa alma fica ao nosso derredor procurando uma brecha, uma falha, uma porta de entrada. E a ira é uma porta de entrada para demônios. Quem quer ser liberto tem que fechar as portas de entrada. Quem quer ser liberto tem que se afastar dos demônios, da malignidade, da maldade, da impureza. Afaste-se, evite a ira. Provérbios 15, 1. Se a gente não aprender a andar na mansidão do Espírito, nós suscitamos a ira em outras pessoas. Eu não estou aqui falando para você que isso nunca vai acontecer. Porque eu sei que a gente se ira assim. Somos seres humanos, cheios de falhas. Constantemente somos pegos pelos nossos próprios erros. Pelos nossos próprios defeitos. Lá em 1 Coríntios 11, quando vai falar da Santa Ceia ali, do momento em que Cristo estava reunido com os seus discípulos, Ele vai dizer o seguinte, naquele texto ali. Olha, examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Então come e beba. A ordenança do apóstolo Paulo foi essa. Examine-se o homem a si mesmo. Então come e beba. Porque eu devo olhar para o meu interior. Cristo se reúne na Santa Ceia com os seus discípulos anteriormente, nos Evangelhos. Mas nesse texto está falando da Santa Ceia, do momento de Santa Ceia, a solenidade da Santa Ceia. Eu preciso examinar a minha própria vida, não a vida do outro. Não se esqueça disso. Vá até o Senhor a cada dia. Abandone a ira, a maldade, a perversidade. Porque a ira domina o Espírito. A ira domina com violência. E se nós dermos lugar à ira, nós seremos pegos por atrocidades. Se nós dermos lugar à ira, seremos derrubados por ela. Porque o inimigo da nossa alma fica cercando ali o tempo todo, caçando alguém para derrubar. E temos que fechar a boca do inimigo da nossa alma. Atitudes que exaltam, que glorificam a Deus, vão fechar a boca do nosso inimigo. Tiago 1, 19 e 20. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir. Tardios para falar, ou seja, dois ouvidos e uma boca. Ouça mais e fale menos. Tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. E eu vou fechar aqui, para nós orarmos. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Quantas vezes as pessoas vão até a Deus irados? Cheios de ira. Porque passaram alguma situação, viveram alguma dificuldade, estão aborrecidos. E vão fazer até orações contrárias aos outros porque estão cheios de ira. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Abandone a ira. A cada dia, cresça no Senhor. A cada dia, vá até o Senhor. Mergulhe no Senhor, na sua essência. Na sua verdade, na sua santidade, na sua palavra, na pureza do Senhor. Para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que é sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Isso é claro, para aquele que se coloca debaixo da potente mão do Senhor. Porque todo aquele que se coloca debaixo da potente mão do Senhor vai ser exaltado em algum momento. Porque o Senhor purifica o nosso interior, nos ergue do pó e nos levanta para viver seus grandes planos e projetos. Amém? Vamos orar? Guaia essa palavra no seu coração. Eu peço a você que tem assistido os vídeos conosco, que está aí caminhando com a gente, nessa empreitada de falar do Evangelho, que você entenda o mistério dessas ministrações. A intenção não é apontar, não é acusar, não é constranger. Mas a intenção é aproximar a mim e a você da palavra. Porque enquanto eu ministro a você, eu também estou sendo ministrada pelo Senhor. Amém? Vamos orar? Eu peço que você que não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal. Ativa o sininho, clica no gostei, deixa aí o seu like. Compartilha para mais pessoas, para aqueles seus amigos, seus parentes, seus irmãos. Ajude aqui a missionária a compartilhar a palavra do Senhor. Amém? Deixem o seu pedido de oração nos comentários. Estamos orando por aqueles que têm pedido oração. Amém? E aí, propagando a palavra do Senhor. Crendo que o Senhor Jesus continua, aleluia, fazendo milagres, curas e libertação. Amém? Coloca sua vida diante do Senhor e vamos orar. Ore comigo. Pai, eu quero te apresentar, em nome do Senhor Jesus, essa pessoa que está do outro lado e parou para estar nesse vídeo até agora. Pai, não estou aqui, Senhor amado, porque sou perfeita, nada disso. Mas estou aqui porque creio, Senhor, naquilo que o Senhor falou. E eu creio também nas curas, nas libertações e nos milagres. E a minha oração é para que o Senhor visite essa pessoa que está comigo orando. Tome a sua causa, a sua família, as suas necessidades. Visita, meu Senhor, as suas debilidades, os seus medos, preocupações, as suas angústias, as suas aflições. Pai, que onde a voz dessa oração chegar, que o Senhor comece a fazer milagres. Que onde a voz dessa oração entrar, que o Senhor realize grande obra na vida deste homem e desta mulher. Que as amas caiam por terra. Que os grilhões sejam arrancados. Que as cadeias sejam derribadas. Que as tormentas, tribulações, angústias, perseguições caiam por terra. Que tudo aquilo que o inimigo levantou contra essa pessoa, seja desfeito em nome de Jesus. Que os exércitos do inferno são desbaratados. E que o Senhor entre, ó Pai, na casa deste homem e desta mulher, realizando grandes milagres. Pai, eu te peço, ó Deus, se algum se identificou com essa palavra, que o Senhor o cure, que o Senhor o liberte, afaste dele, Pai. Afaste dela toda a ira, violência, rancor, toda a fúria, meu Pai. Fechando essa porta, e que este homem e essa mulher, seja completamente livre. Pai, eu oro na Tua presença, pedindo que o Teu Espírito Santo esquadrinha a mente e o coração dessa pessoa. Trazendo vida, trazendo avivamento, trazendo milagre, vitória, boa resposta, aleluia. Entra, meu Deus, nas causas impossíveis para eles, porque para o Senhor são possíveis. Entra, meu Deus, nas causas de injustiça, nas causas, meu Senhor, da medicina, Pai. Pessoas que esperam cirurgia, que esperam tratamento, entra, meu Deus, da vitória. Pai, toca, meu Deus, também nos casamentos. Toca, Pai, nos relacionamentos de pais e filhos, meu Senhor. Desfazendo todo o mal, arrancando todo o mal, quebrando toda a malignidade. Meu Deus, tira o tropeço, a armadilha, o grilhão, o arco apontado, a lança apontada, meu Senhor. Deriva as muralhas, as fortalezas da incredulidade que tem agido contra essa pessoa. E coloca ele, coloca ela no Teu abrigo, no Teu esconderijo, no Teu lugar secreto, no Teu lugar seguro, meu Senhor. Pai, eu quero profetizar no dia de hoje, que as portas vão se abrir na vida dessa pessoa. Pai, que aqueles que vão colocar aí os seus comentários, que estão colocando os seus comentários, serão alcançados pelo Senhor. E o milagre vai fazer parte da vida dessa pessoa, Pai, em todas as áreas. Pai, toca, meu Deus, do alto da cabeça, a planta dos pés. Realiza, meu Senhor, o milagre inédito, extraordinário, de dentro para fora. Toca nas células, nas juntas, na medula, no sangue, nos ossos, no nervo, oh glória. Nos órgãos internos, Pai, vai tocando nos olhos, nos ouvidos, meu Deus, toda a enfermidade. Seja agora quebrada, repreendida, caia por terra, em nome do Senhor Jesus. E que o Deus diz, eu te dê saúde, receba o toque do Senhor aí agora. Eu ministro o toque de poder sobre a Tua vida, receba o toque de poder. Receba saúde, receba milagre, receba milagre no Teu corpo, nos Teus ossos, nos Teus nervos, nos Teus músculos, em nome do Senhor Jesus. Pai, Tu és um Deus do secreto. Sonda agora, Pai, o que há secreto na vida dessa pessoa, que só o Senhor conhece, mas que precisa de um milagre urgente, Senhor. Entra agora, Pai, oh glória, aleluia, aleluia, enxuga, meu Deus, todas as lágrimas, seca, meu Senhor, amarece as lágrimas e dá alegria a essa pessoa, Pai. Ele tem chorado, ela tem chorado, mas tem confiado no Senhor e é o médico dos médicos, o Senhor, Papai. É o Senhor quem ensina os médicos, quem cura os médicos. Então, visita agora essa pessoa, Pai. Eu repreendo da depressão, ansiedade, síndrome do pânico, doenças psicossomáticas. Sai agora, solte agora essa vida e sobre a Tua vida, eu ministro o poder de Deus. Receba o toque do Senhor aí agora, receba o toque do Senhor aí agora. Que o Todo-Poderoso de Jacó te abençoe, te prospere, te encaminhe, te direcione. Eu profetizo que as portas estão abertas, eu profetizo que você vai sair e vai se alegrar. Eu profetizo pra você que está aí desempregado, que você vai ser contratado. O seu currículo vai ser chamado, recebe aí se você crer. O seu currículo vai ser chamado. Meu Deus, entra agora, Pai, nos casamentos, quantas pessoas, meu Deus, com casamentos conturbados, Pai. Eu ministro milagre agora nos casamentos, receba em milagre no teu casamento, toda inveja cai por terra, toda ira cai por terra, contrariedade, contenda, divisão, facção no teu casamento cai por terra. Agora, 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 em nome de Jesus, vai recebendo, vai tomando posse do milagre na Tua vida, creia, tudo é pela fé. Eu te abençoo, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor te visite com glória, unção e virtude, em nome do Senhor Jesus. E se você crer, toma posse e diz aí, amém. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Santo, exaltado, bendito seja o Deus eterno, Deus salvador, que salvou a mim e salvou a Ti. Amém? Que o Senhor derrame sobre a Tua vida, ricas bênçãos. Mais uma vez, eu louvo a Deus pela Sua vida. Obrigada por estar conosco até agora. Amém? Que Deus possa fazer grandes milagres, que o Senhor possa fazer grandes proezas em Teu favor. Compartilhe o nosso vídeo, se inscreve, deixa aí o seu like e que o Senhor te abençoe. Fica na paz, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima.